Fala, meus amigos! Daquele jeitão! Então, estamos chegando nos, finalmente, das nossas retrospectivas, chegando em 1989. É, em 1989, foi um ano agitado nos mais diversos setores, como política nacional e mundial, onde ocorreram mudanças drásticas em todas as partes do globo, também vitórias e derrotas marcantes nos esportes, muitas novidades no entretenimento e por aí vai, seja na tela grande ou na televisão, como você vai poder conferir nesse vídeo, que avança ainda mais no nosso passeio pela década de 80. Então, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show e It in Blue. Bora levar a gente para 1989. E quando janeiro se iniciou, o Brasil ainda acompanhava os desdobramentos do trágico naufrágio do Batomux, lá na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, como lembramos no vídeo sobre a retrospectiva de 1988. É, só que só duas semanas depois, outra notícia tomou conta do cenário nacional. Já que o presidente Sarney, junto com seu ministro da Fazenda, que era o Maílson da Nóbrega, anunciaram o Plano Verão. E junto com ele, uma nova moeda que se chamaria Cruzado Novo, que iria equivaler a mil cruzados. Tudo para tentar conter a inflação que comia o brasileiro pela perna há anos. O índice da inflação de fevereiro é um índice que todos nós esperávamos há muito tempo. Que a inflação chegasse a um patamar baixíssimo. Já vou adiantar para quem não lembra que foi um fracasso. É, não adiantou de nada. 1989 ficou conhecido como o ano onde a economia enlouqueceu e a inflação, ou melhor dizendo, hiperinflação, chegou a 55% ao ano. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos da América, toma posse George Bush como o 41º presidente da maior economia do mundo. E no Japão, o príncipe Akihito recebe a sucessão depois da morte do pai dele. o lendário Hiro Ito se tornando o novo imperador da terra do sol nascente. É, realmente, 1989 era o ano de várias mudanças, principalmente na geopolítica mundial. E olha, eram mudanças que iam refletir nas décadas seguintes. Mas calma, que isso a gente vai ver mais adiante. Enquanto isso, na televisão, os brasileiros passaram a curtir, já em janeiro, o programa de filmes da Globo chamado Temperatura Máxima. Montação e abertura. Vá pro inferno. O Arnold Schwarzenegger. Comando para... É, e a temperatura era agora uma atração fixa dos domingos, estreando com o clássico Comando para Matar, substituindo o video show que foi transferido para as tardes de sábado. Outra novidade foi o Domingão do Faustão, já que com a contratação do apresentador Fausto Silva, o louco meu, em 26 de março, entrava no ar o programa lendário que teve como primeiras atrações cantores como Elba Ramalho e o saudoso Vando. E é claro, né, que ali em 1989, o Faustão não estava nem perto de dominar o Ibope dos Domingos da Globo, já que essa tarefa continuava sendo dos trapalhões, mais populares do que nunca, passando a bola mais do que cheia para o Fantástico que deixava de ser apresentado pelo Sérgio Chaplin, com o retorno dele para o Jornal Nacional, trocando de cadeiras nas duas atrações com o também jornalista e apresentador Celso Freitas. Agora, quando a gente fala em novelas e fala em 1989, aquele foi um ano para noveleiro nenhum botar defeito. Já que a Rede Globo estreou em 13 de fevereiro, no horário das sete, a novela Que Rei Sou Eu com o Ed Celulare e a Julia Gunn como protagonistas da história cheia de aventuras no reino de Avilã. Esse país, no futuro, será um exemplo para o mundo. Exemplo do que, mestre? De corrupção e vagabundagem. Nessas, como sempre, o horário nobre das oito era monopolizado pela Globo, primeiro com a novela O Salvador da Pátria, deixando o povão encantado com a história do simplório Sassá Mutema, que era vivido pelo grande Lima Duarte e a Maitê Proença com uma professorinha Clotilde. Sendo que na segunda metade de 1989, essa novela foi substituída por outro grande sucesso chamado Tieta, com a Bete Faria enlouquecendo os brasileiros que ficavam grudados em frente à televisão. E olha, nessa época, a única emissora fora a Globo que realmente conseguia puxar um pouco do público para a teledramaturgia, vamos deixar bem claro, era a Manchete. E nesse ano, a emissora do senhor Adolfo Bloch colocou no ar a lendária novela Cananga do Japão, que preparava terreno para a novela Pantanal, que aí sim ia causar pesadelos na alta cúpula da emissora carioca. Bom, mas isso aí é assunto para outro vídeo, para 1999, então vamos deixar, quem sabe, mais para frente. Aliás, melhor não, Pantanal também foi assunto em 1989. Tudo porque o autor Benedito Rui Barbosa, depois de oferecer Pantanal para a Globo, que não quis nada com ele, tentou SBT, mas a turma do Silvio Santos optou por uma novela com custos, vamos dizer assim, mais baixos e colocou no ar Cortina de Vidro, sendo estrelada pelo Erson Capri e a Sandra Annenberg. Você vai desvendar o que acontece por trás da Cortina de Vidro, um elenco milionário na sua novela do SBT. Cortina de Vidro, a nova superprodução da TV brasileira na estreia mais esperada do ano. É, eu sei, só pela sua cara de espanto já dá para saber que foi uma baita de uma burrada que o SBT fez. Afinal de contas, ele colocou Cortina de Vidro no ar, a novela flopou, bonito, a Sandra Annenberg abandonou a carreira de atriz depois dessa e Pantanal foi parar na manchete. Já para o público mais jovem, em junho estreou o programa Jubilular, trazendo de volta a dupla de aventureiros vividos pelos atores Cadu Moliterno e André de Biasi. Só que, infelizmente, o formato diferentão não agradou ninguém e o programa saiu do ar apenas dois meses depois da estreia. Agora, falando em público jovem e também na criançada de 1989, e eu estava lá, como não podia deixar de ser diferente, os trapalhões continuavam dominando não só a televisão, quadrinhos e tudo mais, mas também os cinemas. Primeiro em junho, com a estreia do filme A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Juntando duas atrações que a criançada dos anos 80 gostava demais, levando para os cinemas quase o mesmo público do mega sucesso O Casamento dos Trapalhões. Depois disso, em dezembro estreou Os Trapalhões na Terra dos Monstros, uma produção que, apesar de ser bem divertida, ficou um pouquinho abaixo do esperado, obviamente, para os padrões bem elevados daquela época. E aí, será que eles ouviram alguma coisa? Como é que eu posso saber se eu estou o tempo todo com esse penteirinho pendurado aqui nas minhas costas? E sabe quem mais achou um lugarzinho ali nas férias de meio de ano ali no cinema? O Fofão. É, o personagem do gente boa e saudoso Orival Pessini estrelou o longa Fofão e a Nave Sem Rumo, numa história que hoje é considerada bem trash, mas justamente por isso tem seus fãs, mas que já na época se pagou bonito nas matinezes de domingo. Bom, e como a gente está falando de filmes, vamos fazer o seguinte, vamos continuar nessa área aí, porque 1989 não fugiu a regra dos anos 80 e produziu verdadeiros clássicos que são comentados até hoje. Então, ó, respira aí. De cara, quando o negócio é ação, a gente já relembra Matador de Aluguel com o saudoso Patrick Trace e O Segredo do Abismo com direção do James Cameron, também um novo 007 com o James Bond e Timothy Dalton em Permissão para Matar. Explodindo tudo nos cinemas com Tango e Cash, Os Vingadores, com Stallone e o Kurt Russell detonando geral. Ainda nas duplas explosivas, Riggs e Murtog voltaram para uma nova aventura em Máquina Mortífera 2, enquanto Van Damme despontou de vez como estrela em dois filmes, Kickboxer, O Desafio do Dragão e Ciborg O Dragão do Futuro. Ai, querem mais? No cinema de ação tivemos ainda Karate Kid 3, O Desafio Final, também o Justiceiro com Dolph Lundgren como Frank Castle e novamente o Stallone em Condenação Brutal. Já as três maiores bilheterias foram disputadas no tapa pelo excelente Indiana Jones e A Última Cruzada, também por De Volta para o Futuro 2 com o retorno da dupla Mark McFly e Dr. Emmett Brown e ainda o Michael Keaton como Batman do Tim Burton. Eu vou matar você porque você vai me fazer um favor e eu quero que fale de mim para os seus amigos. Quem é você? Eu sou o Batman. E olha, essa disputa ficou bem acirrada principalmente entre o Indiana Jones e Batman. Só que no final a galera ali do Indiana Jones, o Harrison Ford e também o Sean Connery fizeram uma dupla que não teve para ninguém já que o filme lucrou mais de 470 milhões de dólares. Hoje, um dos mais famosos heróis do cinema. Eu vim aqui para salvar o senhor. Ah é? E quem virá aqui para salvar você? De Steven Spielberg em Indiana Jones e A Última Cruzada. E essa competição é uma medalha para o segundo lugar. Mas estão achando que é só isso? Não. A gente não raspou nem aquela natinha de cima, saca só. Em 89 ainda tivemos o retorno dos Caça-Fantasmas com o segundo filme do quarteto de Nova York, Campo dos Sonhos com Kevin Costner, também a comédia romântica Harry Selly feitos um para o outro, o primeiro querida encolhia as crianças, Robin Williams emocionando geral com Sociedade dos Poetas Mortos. Olha quem está falando com o John Travolta dando a volta por cima na carreira, também o longo animado A Pequena Sereia que se tornou um grande sucesso naquele ano. E aí de quebra ainda ajudou a Disney a dar uma respirada quando o assunto era animações, já que os anos anteriores não foram nem um pouco fáceis. Também tivemos a primeira aventura pelo tempo da dupla de malucos Bill e Ted, Meus Vizinhos São Terror com Tom Hanks e o clássico Nascido em 4 de Julho mostrando que o Tom Cruise não seria uma modinha passageira e o cinema atual que o diga. Nascido em 4 de Julho O Tom Cruise provavelmente para a frente de combate Ele conheceu os horrores da guerra Eu só estou dizendo que eu quero ser tratado como um ser humano E transformou sua vida numa luta pela paz Vida a guerra Tom Cruise Nascido em 4 de Julho Olha, eu vou dizer assim como aconteceu em todas as outras retrospectivas nessa de 1989 ó, eu desisto por mais que eu tenha feito uma lista gigante eu tenho certeza que aquele filme que você tanto ama ficou de fora afinal o cinema dos anos 80 foi algo fora da curva Então faz o seguinte comenta aí o filme que eu não falei eu já tenho certeza que eu vou ser xingado mesmo tá tudo certo Agora sabe o que eu quero mesmo é saber se você tá gostando desse vídeo Ah, tá, né? Então bora lá deixa aquele like feupudo e melhor ainda que tal compartilhar vou dar uma ideia, hein? Compartilha com aquele seu amigo aquela sua amiga aquele seu parente que nasceu em 1989 Eu tenho certeza que ele vai ficar orgulhoso de saber tudo que aconteceu nesse ano Enquanto isso no Brasil a cidade de Palmas que seria a capital do estado de Tocantins é fundada apenas alguns meses depois após a criação oficial do estado homologado junto com a Constituição de 1988 Já nos esportes o grande Emerson Fittipaldi um dos maiores pilotos brasileiros de todos os tempos se torna o primeiro brasileiro campeão da Fórmula Indy com 5 vitórias inclusive levando a lendária 500 milhas de Indianápolis Emerson Levei o Brasil é campeão o Brasil Emerson Fittipaldi é do Brasil o título Agora a Fórmula 1 hein meu Deus que ano foi aquele 1989 simplesmente era mais uma vez da era McLaren com uma temporada pra lá de disputar entre as lendas Aiton Senna e Alan Prost os dois chegaram pro tudo ou nada no dia 22 de outubro no GP do Japão o Senna precisava vencer essa corrida e também a próxima que seria na Austrália e torcendo ainda pro Prost somar apenas dois pontinhos mas justamente nessa corrida do Japão durante a volta 46 os dois rivais acabaram batendo e mesmo que o nosso Senna tenha conseguido voltar pra corrida vencendo Alessandro Nanini no fim ele foi desclassificado e o título acabou ficando com o francês Prost agencia Senna também Senna vai mais macoando na cebra Ele chegou na chiquene Senna meteu por dentro vai bater vai bater assim vai Mas como os amantes da Fórmula 1 sabem como eu garanto que você sabe afinal de contas você não perdia corrida nenhuma do lado do seu pai no ano seguinte 1990 o Senna ia dar o troco nesse francês Ah sim O caso é que alguns poucos meses antes em julho o Brasil pôde festejar muito com a vitória da seleção brasileira de futebol em cima do Uruguai por 1 a 0 conquistando a Copa América o primeiro título internacional da nossa seleção desde a icônica Copa de 1970 já pensaram? Copa América o mais importante campeonato da América do Sul ao vivo Esporte 89 A Globo pega pra valer Bom, enquanto os adultos vibravam com o esporte tinha pra todo mundo e a criançada tava mais do que feliz com um monte de programas infantis que tinha lá em 1989 Na Rede Globo como sempre quem dominava era a Xuxa a rainha dos baixinhos comandando o show da Xuxa Já o SBT era uma festa só e atacava com o Sérgio Malandro quase madrugando com a Hora do Capeta seguido do programa do Bozo que ainda fazia muito sucesso e na sequência pelo Show Maravilha apresentado pela baianinha Mara Maravilha Se não bastasse tudo isso a Simoni ainda comandou um novo programa chamado Show da Simoni que estreou no SBT em maio daquele ano Enquanto isso a manchete continuava deixando a marca dela na televisão com o programa do Clube da Criança que continuava lá firme e forte com a Angélica Já a Bandeirantes exibiu o último ano do programa TV Fofão obviamente apresentado pelo alienígena mais simpático da televisão que além de estrelar o seu próprio filme no cinema tinha na programação do show dele muitos desenhos da Hanna Barbera e ainda deixava a criançada com água na boca sendo o garoto propaganda dos bombons e lanchinhos da Dizzy Oli Ah, levava-se para a escola diz aí garanto que você prometia para o papai e para a mamãe que ia tirar boas notas se ganhasse Dizzy Oli olha até parece que eu voltei para os anos 80 e a manchete além da Angélica seguia chamando demais a atenção da criançada com as séries Tokusatsu O Jaspion e Changeman que continuavam sendo mania nacional com direito a brinquedos álbuns de figurinhas chicletes com figurinhas colecionáveis e tudo mais E esse mega sucesso das séries japonesas trouxe naquele ano outras séries para fazer companhia para o Jaspion e para o Changeman E quem primeiro chegou por aqui em março foi a equipe de heróis coloridos Esquadrão Estelar Flashman os sucessores dos Changeman como os Sentai protetores do Japão Um dia cinco crianças foram raptadas da terra elevadas para os confins do universo e após 20 anos Comando Estelar Já no dia 2 de outubro estreou na manchete o Samurai de Pelúcia Lion Man uma série que apesar de ser bem mais antiga que a turminha que estava sendo exibida no canal conquistou o seu lugarzinho entre os pequenos fãs No mesmo dia da estreia do Lion Man os pequenos me incluindo nessa conheceram o incrível Ninja Jiraiya e a sua luta contra o império dos ninjas Os novos heróis japoneses estrearam dentro do programa infantil Cometa Alegria apresentado pela duplinha Cynthia Raquel e Patrick Oliveira e como todo mundo sabe também fizeram um sucesso gigantesco por aqui Aliás vou dizer esse sucesso das séries japonesas em 1989 foi um alívio também para uma empresa paulista já saudosa mas ainda muito querida por todos nós É rapaziada a Glaslit estava com a corda parcialmente ali apertadinha em 1988 no pescoço e já em 1989 estava respirando aliviada não só com o sucesso dos brinquedos do Rambo e a Força da Liberdade mas também com os novos heróis da TV principalmente com as linhas gigantescas de brinquedos do Fantástico Jaspion e também do Incrível Ninja Jiraya que olha só segundo reportagens da época ficaram entre os brinquedos preferidos do Dia das Crianças e também o Natal ali de 89 Ah, diz aí era uma época mágica ou não era? era, né? eu sou suspeito para falar mas olha era sim então comenta aqui se você teve algum desses brinquedos ó, mas agora vamos fazer o seguinte vamos dar aquela volta pelo mundo já que em 1989 estreia muita coisa nos Estados Unidos e também no Japão que depois ia fazer muito sucesso com a criançada brasileira na terra do tio Sam estreava o desenho animado dos Simpsons uma sitcom animada que até hoje ganha temporadas novas e parece que não vai ter fim também Capitão N o novo mascote animado da Nintendo ainda tivemos Karate Kid e os Fantasmas se divertem trazendo para a criançada versões animadas de sucessos do cinema também a dupla Spiff e Hercules as aventuras do ursinho Super Ted e ainda uma versão animada de A Lenda de Zelda junto com o show do Super Mario Brothers que era divertido demais e ainda Tico e Teco e os Defensores da Lei que aliás depois também faria muito sucesso aqui no Brasil e ainda uma nova versão dos G.E. Joes que na época a gente chamava de Comandos em Ação mesmo e tá tudo certo e ganharam um novo desenho pelas mãos da Dick Entertainment olha apesar de que nessa eu digo hein eu prefiro mil vezes o desenho da Sambal e da Marvel mas tá tudo certo já os japoneses parece que estavam mais inspirados do que nunca em 1989 não saca só os caras simplesmente lançaram naquele ano Dragon Ball Z trazendo as aventuras do Goku e companhia para um outro nível de poder também Ramameya um anime pra lá de esquisito e divertido que conquistou uma legião de fãs pelo mundo incluindo o Brasil anos depois assim como Shurato com aquelas armaduras tambolhão que a gente iria curtir demais nos anos 90 o espírito deste herói viaja para o futuro Shurato quente a verdade teve mais teve ainda tivemos o anime dos policiais pilotos de Meca Patlabor também a minissérie do herói boladão Giver o anime do conto de fadas do Peter Pan e muito mais animações e olha se a coisa estava pegando fogo no mundo aqui no Brasil não era diferente a fogueira estava mais alta que fogueira de São João já que em 15 de novembro de 1989 o brasileiro foi às urnas pela primeira vez para as primeiras eleições presidenciais diretas desde 1960 e que apesar de ter inúmeros candidatos teve uma batalha direta entre o Fernando Collor de Melo e o Luiz Inácio Lula da Silva que confirmaram favoritismo passando para o segundo turno que o Collor acabou sendo vitorioso sendo eleito o 32º presidente do Brasil assumindo o cargo no início de 1990 já na Europa as mudanças iam ser ainda mais significativas olha muita coisa ia mudar não só para quem já estava vivo naquela época mas também para as futuras gerações já que em novembro de 1989 o mundo parou para assistir a queda do muro de Berlim que dividia a Alemanha entre Oriental e Ocidental mas simbolicamente também representava a divisão do planeta até ali o evento histórico foi muito celebrado e teve até um show musical para lá de inusitado comandado por ninguém menos que David Hasselhoff o homem da super máquina que não por acaso era uma das séries mais contrabandeadas no mercado negro dos anos 80 onde tudo era proibido do lado oriental bom na verdade essa queda do muro de Berlim foi só uma consequência de tudo que já vinha acontecendo desde a segunda metade da década de 80 e em 3 de dezembro de 1989 mais mudanças iam acontecer já que nesse dia George Bush e Mikhail Gorbachev se encontraram na ilha de Malta e anunciaram o fim das tensões entre as duas maiores nações do mundo com o fim documentado da famosa Guerra Fria e os levantes do povo pelo mundo estavam acontecendo a milhão estava todo mundo querendo paz só que nem sempre vinha numa boa já que em 1989 além de grandes conflitos pela paz em países como a antiga Tchecoslováquia com a Revolução de Veludo e também na Romênia com a queda do temido ditador Nicolai Tchatchescu ainda ficou marcado pelo massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim lá na China quando protestos estudantis pediam mais liberdade política e democracia no país e um grande conflito aconteceu em junho daquele ano tendo como consequência centenas de mortos com certeza nisso tudo a imagem mais marcante e que virou símbolo da resistência pela liberdade foi a de um dos participantes chamado de rebelde desconhecido se colocando à frente de um tanque de guerra para impedir o avanço das tropas aliás até hoje se comenta muito sobre qual foi o destino dele uns falam que está vivo outros falam que foi preso outros falam que fugiu para os Estados Unidos mas a verdade ninguém sabe e por falar em infelicidades em 1989 a gente viu a partida de muita gente importante o lendário pintor espanhol Salvador Dali faleceu já em janeiro em fevereiro o Japão e o mundo choraram a morte do mangaka Osamu Tezuka pai de muitas criações famosas como o Astro Boy também Kimba o Leão Branco e a Princesa e o Cavaleiro já a atriz Dines Fart faleceu em março depois de perder uma batalha contra um câncer em abril o cinema italiano ficou muito mais triste com o falecimento do grande Sérgio Leone o criador do estranho seu nome e considerado o pai do western spaghetti já em maio faleceu em Buenos Aires onde vivia aposentado o ator Guy Williams eternizado como o zorro da Disney em junho quem partiu foi a cantora Nara Leão vítima de um tumor cerebral o câncer também levou em agosto daquele ano o cantor Luiz Gonzaga em outubro Hollywood parou com a morte da eterna Beth Davis uma das divas da era de ouro do cinema o ano ainda ficou marcado pela morte precoce do ator Lauro Corona que nesse mesmo tempo tinha protagonizado a novela Direito de Amar na Rede Globo e por último mas de nenhuma forma menos importante o cantor e compositor Raul Seixas já que o maluco beleza faleceu em agosto de 1989 com apenas 44 anos de idade outra paixão o cinema ninguém me descobriu ainda mas eu sou tão grande ator tão bom ator que eu fingo que sou cantor e compositor e todo mundo acredita nem vou entrar nessa mas como nem tudo são tristezas em 1989 os videogames estavam caminhando a passos largos para se tornarem um dos maiores entretenimentos para as antigas e novas gerações e como foi dito lá na retrospectiva de 1988 a Gradiente abandonou a Atari e não teve sucesso em fechar uma parceria com a Nintendo sendo assim a empresa brasileira se aproveitou de uma brecha legal no protecionismo industrial que existia na época e lançou no mercado o Phantom System inaugurando a era dos clones 8-bits do Nintendinho aqui no Brasil boa noite boa noite eu sou da Gradiente e eu vim brincar com o seu filho meu filho chegaram os novos cartuchos Phantom System sei onde é o quarto dele? por ali oh, com licença por favor novos cartuchos Phantom System mais jogos mais emoção já a japonesa sega lança no mercado mundial sucessos como Phantasy Star 2 e Golden Axe enquanto a Konami lança tartarugas ninja para o console NES a toda poderosa Capcom lança jogos como Mega Man 2 e The Tales baseado no desenho animado de sucesso ainda tivemos Final Fight para os fliperamas enquanto isso o Mega Drive da SEGA chega como Gênesis nos Estados Unidos destruindo a concorrência da NEC que naquele ano também lançou o Turbo Graphics 16 um console japonês no mercado norte-americano e amargou um fracasso gigantesco por lá olha, eu sei 1989 foi um ano incrível e apesar da gente ter falado muita coisa aqui no vídeo eu garanto que muita coisa ficou de fora então comenta aqui o que você achou que aconteceu de mais importante lá em 89 e eu sei que muitos vão falar foi o ano que eu nasci tá valendo bom meus amigos por enquanto era isso eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e se você chegou agora aqui no canal bora lá bora se inscrever e bada lá o sininho e também assistir as retrospectivas que já tiveram antes tem muita coisa legal dá pra fazer uma viagem completa pelos anos 80 também aproveita pra conhecer as nossas redes sociais e se você já está um tempinho aqui no canal que tal ajudar a gente ainda mais bora se tornar um membro o Felpudo Gold vai ajudar o canal a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos o seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link lá pro nosso grupo secreto do WhatsApp que tá bombando por enquanto eu vou deixando meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu